Viola Divina, a você que tanto desejo, dedico este poema. Não pego na viola, pra passar a solidão, porque ela me consola, essa dor que amola o meu coração. No dia eu vejo minha vida, no dia eu sinto quanto amei, o sol é a luz perdida, os olhos de quem deixei. No resto de tempo, lá é lágrimas que vem, me volto pra vez ouvir, a minha vida é sem ninguém. Ei, violinha choradeira, né? É isso, minha Zita. Porque a vida de um violeiro é boa, é pé na estrada e dedo na viola. Dedo na viola. Aí as horas passam e o meu violeiro nem vê. Então vamos lá, mais um número. Vamos lá, então. Vamos agora, vamos lá, porque a título Barreto não faz feio, e vem o berrante, o mandril, berranteiro e a narradora, lá de Barreto. Barreto, você é tradicional, dá. A linda festa do filme Sou convidado de ouro Vou pra lá queimando o chão Para atender os meus fãs É sempre estou de frutidão No ponteio da viola Peço de coração Em matéria de rodeio Pra retos nunca faz bem Pra manter a tradição Barreiro, tarra de boiado e tarra de pião Cacique, pajar pronto, porque dar enviar Manda sua saudação ao clube do independente A toda essa boa gente vai ao atento de mão Com a força do meu peito Também da minha garganta Só mesmo pra quem merece Com carinho a gente canta Rodeio é festa bonita Tarde são valentos plantas É pio caindo de pé E o fio não espanta Eu vi um lindo trabalho Foi lá na queimado alho Que Deus a nossa enxerga Vem seu cavalo no chapéu Me abralar em boca do cano Bem comprido Por aqui me acho Cortando trança de xinga Enquanto pra de macho Mulher, brinqueta e sóbio Que entregue cavalo Que puro É sorte, pode esporar Que puro Linda Barreto, céu e céu na terra Trabalho com sinceridade O seu corpo de mãos dada Trabalho honestidade Consone muita raça E muita capacidade Fizeram parque do pião A maior ilucidade A maior esteja A maior ilucidade A maior ilucidade